Olá, boa tarde. Eu sou Gília Moran Drummond-Oves, estudante de Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E eu vou contar sobre o projeto de iniciação científica, desenvolvimento de protótipo de delivery robô PoliUSP. Nós submetemos esse projeto para a iniciação científica em agosto de 2019, e desde maio de 2019 estamos discutindo sobre os objetivos, o escopo e as delimitações desse projeto. Tivemos a orientação dos nossos professores orientadores, professor doutor João Francisco Justo Filho e professor doutor Leopoldo Hideki Oshioca. Muito inspirado em delivery robôs que já estão em funcionamento ao redor do mundo, como por exemplo da Amazon, da Starship, dentre outros. Ele tem como objetivo ser um robô de transporte, de entregas pequenas, a curta distância. Usando também o conceito da Last Mile, que seria a última milha, e com a superação dos obstáculos que a gente encontra. Nesse projeto, a gente também busca incentivar a inovação para os projetos posteriores. E a gente dividiu esse projeto em módulos, ou em áreas, subsistemas. Primeiramente, o subsistema mecânico, ele faz as decisões de estrutura, de peças, de materiais, para uma fabricação econômica e escalável, para que mais robôs sejam desenvolvidos, numa frota de robôs. Então, temos aí o sistema elétrico, que faz o projeto eletrônico de potência, o controle dos motores, a decisão dos motores, o dimensionamento das baterias. Já o projeto eletrônico, o subsistema eletrônico, ele vai escolher os sensores, vai fazer o processamento dos dados obtidos com esses sensores, vai fazer os circuitos eletrônicos, a utilização do Arduino Nano, e também vai desenhar esse sistema de iluminação, que são os faróis, e o girofex vermelho para alertas. Já o subsistema computacional vai tratar da visão computacional do robô, da inteligência do robô, feita pela Jetson. Pegar os dados desses sensores e transformar em uma rota, uma rota que esse robô vai seguir, de onde até onde ele deve entregar os documentos, ou as entregas que ele for fazer. A minha tarefa nesse projeto é a integração de todos esses sistemas, preencher possíveis obstáculos que tenha na integração, e fazer a pesquisa bibliográfica, principalmente da comunicação sem fio. A gente está substituindo pessoas que fariam essas entregas, e também nessa crise do coronavírus a gente tem muito uma preocupação com a contaminação. Então, dentro de um ambiente hospitalar, esse robô vai fazer a função de transportar medicamentos, transportar pacotes dentro do hospital, evitando que uma pessoa fique transitando. Então, isso gera um desafio de localização dentro de um ambiente interno, onde os dados de GPS por satélite podem serem suficientes. A gente, então, começa a pesquisar sobre RFID, que seria a identificação por rádio frequência, além de tecnologias como o Wi-Fi ou Bluetooth, e também a odometria. Para a identificação com o Wi-Fi ou Bluetooth, pode ser utilizado o sistema de triangulação. Dentro da triangulação, também pode ser baseado em direção, ou seja, em ângulos, ou em distância, que também conta com medições através do tempo, e tem métodos baseados em propriedade do sinal, chamado RSSI, que significa Received Signed Strength Indicator, que indica a força do sinal recebido. A odometria é um sistema que conta com a contagem de giros da roda ou do motor, e é uma estratégia válida para a localização interna. O RFID pode ser utilizado para ser colocado em localizações fixas dentro do hospital, como, por exemplo, portas, corredores específicos, e, assim, o robô, ao se aproximar dessas tags de radiofrequência, ele vai identificar onde ele está. E com a odometria, ele poderia calcular a distância que ele percorreu, sabendo, sim, a todo momento o caminho que ele ainda precisa percorrer e o que ele já percorreu, podendo também enviar essa informação para um terceiro aparelho, por exemplo, um celular. E existem vários meios para isso, como, por exemplo, o próprio Wi-Fi, Bluetooth. Por fim, gostaria de agradecer por sua atenção. Esse foi um resumo do nosso projeto de iniciação científica. E gostaria de agradecer também aos nossos financiadores do projeto, o CNPq e os amigos da Poli.